Opa, eu sou Tarcísio Pugliese, treinador de futebol e um dos fundadores do Caminhos do Futebol. Como eu já disse nos outros vídeos, eu tenho recebido centenas de mensagens de jogadores e início de carreira. Muitas delas de jogadores que estão disputando a Taça São Paulo de Futebol Júnior. E é pra vocês que eu vou falar hoje. Pra muita gente o fim de ano foi tranquilo, de férias, de descanso, mas eu sei que a sua realidade foi outra. Você passou o final de ano treinando, pode ser que você tenha viajado por dias até chegar em São Paulo. Ou de repente você passou o Réveillon dentro do ônibus, longe da família, dos teus amigos. Eu entendo que a tua ansiedade tá a mil. Eu sei que a Taça São Paulo hoje, ela representa uma oportunidade muito grande de você mudar de vida. De dar um salto na sua carreira. De você passar de um jogador desconhecido ou talvez pouco conhecido, pra um atleta com uma visibilidade imensa, com um salário altíssimo. A projeção e a expectativa são sem limites num campeonato como esse. Mas eu quero te perguntar, você tá pronto pra isso? Pode ser que você tenha aí 19, 18, 17 anos ou até menos. E você vai ter uma visibilidade absurda. Jogos passando em rede nacional, teu treinador te cobrando, cobrança de torcida, de diretoria, imprensa, empresário, os teus colegas de equipe. Que, pô, haja preparo, né? E infelizmente muitos atletas com muita qualidade acabam não conseguindo ter êxito, se destacar na competição, exatamente por fatores ligados à sua preparação emocional, psicológica. Eu nem vou falar aqui das questões relacionadas ao jogo mais diretamente, física, técnica, tática. Talvez o teu medo de errar esteja imenso, por causa da exposição que tem esse campeonato. E por causa da tua expectativa, da tua perspectiva de mudar de vida nesse período. E eu sei que não é fácil administrar isso tudo pra ninguém, muito menos pra um jovem atleta. Por isso eu quero falar pra vocês que me pediram ajuda através do Facebook e pelo site Caminhos do Futebol. Eu vou dar três dicas que eu sempre uso com os meus atletas nos times em que eu trabalho. E tenho certeza que se você fizer isso, vai fazer realmente uma enorme diferença dentro de campo. Primeiro, visualiza o jogo antes dele acontecer. Na hora que você for deitar, que você estiver descansando, relaxado, pense no jogo. Feche os olhos e visualize ele. Veja como se você estivesse sentado em uma arquibancada assistindo você jogando. Veja você acertando todas as situações. Passe, cruzamento, lançamento, ganhando as divididas, acertando as finalizações, comemorando os gols, enfim, tudo. Prepare-se e visualize as situações antes que elas aconteçam. Isso vai te ajudar muito, muito. Segunda coisa, você cria o cenário que você quer jogar. Se você quer jogar com o estádio cheio, joga com o estádio cheio. Se você quer jogar com o estádio vazio, joga com o estádio vazio. Com quantas pessoas você quiser que tenha lá. Ouvindo, vendo, sentindo aquilo que te faz bem e que te faz render melhor. E como que faz isso? Concentra. A gente faz isso inúmeras vezes na nossa vida. Eu vou te dar um exemplo que cabe na maioria da vida de vocês, com certeza. Quantas vezes você está jogando videogame e tua mãe, teu pai, sei lá, eu quem te chama e você realmente não ouve. ver essa pessoa te chamando. Você está tão concentrado no que você está fazendo, que apesar do teu ouvido estar escutando, teu cérebro não processa, não recebe a informação. Tamanho o foco que você tem naquele momento, no que você está fazendo. Com isso, se você estiver extremamente concentrado e você não quiser ouvir a torcida, se você errar um passo, você não vai ouvir. Não escuta nada. Se você perder um gol, não escuta nada e assim por diante. Tamanho o teu foco naquilo que você está fazendo. Por último, eu vou deixar uma frase aqui de um dos maiores atletas de todos os tempos. O gênio do basquete, o Michael Jordan. Ele fala uma frase dele, ele diz que ele errou mais de 9 mil cestas e perdeu quase 300 jogos. Ele conta que em 25 ou 26 partidas finais, ele foi encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e ele falhou. E ele termina dizendo, eu tenho uma história repleta de falhas e de fracassos na minha vida. E é exatamente por isso que eu sou um sucesso. Ou seja, tenta, arrisca, pouco importa se você vai errar. Se você finalizar 10 bolas para o gol e fizer um gol, se você acertar a finalização e for gol, o problema está resolvido. Se você fez 7 cruzamentos ruins, o oitavo pode ser que resolva o jogo. Acredita no seu potencial. Acredita no teu sonho. Se essas dicas têm feito sentido para você ou se você quer compartilhar com a gente uma dificuldade tua para tentar ajudar você, deixe seu comentário aqui embaixo. E se cadastra aí no formulário que está em algum lugar dessa página. Deixe seu e-mail e assim você vai continuar recebendo um conteúdo bacana para realmente alavancar a sua carreira no futebol. Tá certo? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço.